Vamos lá, gente, agora, começando um pouco de previsões hoje com vocês, tá, deixei algumas pessoas aqui, até mesmo pra falar com vocês hoje. Muitas pessoas pediram pra mim fazer uma previsão hoje, tá, gente, pro Luan Santana, uma previsão geral, onde eu falei um pouco sobre o relacionamento dele, onde eu não vi o relacionamento dele indo adiante, tá, vai ter um corte, vai ter uma separação, esse casamento não sobe em altar, se subir em altar, infelizmente, não ficam juntos, tá, o espiritual mostra até mesmo uma polêmica muito grande se levantando quando vier acontecer esse rompimento, tá, ó, Luan Santana, puxando as cartas da Luan Santana, muito sucesso, muita prosperidade, projetos novos, tá, transformação mostrada aí pela corrente de Oxumarei e o povo cigano, Oxum também vem abrindo os caminhos nos próximos três meses, muitas assinaturas e contratos, tá, surgindo um trabalho fora do país, no exterior, pode vir aí com uma seleção de músicas estrangeiras, onde vai fazer muito sucesso, que é um novo projeto, é um novo trabalho que pode surgir pra Luan Santana. Luan Santana tendo perda, ó, perda na justiça, algumas coisas ligadas à parte profissional, funcionários, tá, até mesmo, ó, a gravidez aí, ó, pode vir aí um pagamento de pensão devido à separação, tem muita briga por causa de dinheiro, tá, também, depois do nascimento dessa criança. Vai ter algumas mudanças onde vai deixar ele um pouco balançado, triste, angustiado, Luan Santana vai passar por fases onde muitas coisas vão ser encerradas, tá, muitos ciclos vão encerrar na vida do Luan Santana, então vai ter muita turbulência. Ele vai passar por uma fase também de briga muito grande com família, ó, alguma coisa aí ligada à família, a parte familiar dele, ó, vai trazer muita briga, muita polêmica, isso vai vir à tona, tá, vai dar o que falar. Problema de saúde também que pode surgir, ó, alguma coisa ligada à cirurgia, precisa cuidar aí de problemas cardíacos, tá, Luan Santana, problemas cardíacos, pode acontecer alguma coisa ligada a desmaio, má alimentação, tá, anemia muito forte, espiritual pede pra cuidar. Muita gente também pedindo pra mim fazer previsão pra Val Marchiori, né, Val Marchiori, eu avisei o ano passado numa das previsões que eu fiz, que tem aqui, né, onde ela ia passar por uma fase muito difícil, onde ela teria perdas, danos, tá. Val Marchiori vai ter muito conflito financeiro, vai ter muita briga na justiça, não sei com quem, mas vai ter briga na justiça. E vai ter muita polêmica, muito barraco, alguma coisa aí ligada à briga mesmo, barraco, sabe, ó, vai ter um barraco feio aí com uma mulher, tá, Val Marchiori, mas uma mulher, uma mulher morena, tá. Uma mulher morena de forte, personalidade muito grande da Bídia, vai ter, assim, alguma coisa ligada à cobrança, tá, podendo vir à tona, assim, uma cobrança, sabe, algo que choque muita gente, é, ligado a dinheiro, tá, ela tem muita grana, será que tem mesmo? Aqui o espiritual diz que tá tendo perdas, ó, fechamento de caminho, tá, energia negativa, manipulação de energias, ó, espirituais, onde tudo que sobe, desce, perdendo muita parceria de trabalho, pode perder muita aliança, muita união de trabalho, tá, corte, separação, briga na justiça, alguma coisa ligada à polêmica, tá, podendo xingar alguém, ter um alvoroço muito grande na mídia. Vai ganhar netos, tá, o espiritual mostra aí chegada de criança na vida de Val Marchiori, alguns acidentes também podem acontecer, principalmente acidente doméstico, tá, cuidado muito também com agressão, pode ser agredida Val Marchiori, alguma coisa assim ligada à agressão, tá, bem pesada a energia de Val Marchiori. Muita gente perguntando pra mim sobre o Enderson Nunes, Enderson Nunes vem em uma fase de muito sucesso, ó, assinaturas e contratos, chave de virada, projetos, tá, ó, assinaturas e contratos, vai ter muito trabalho aí, ó, pra Enderson Nunes, tá, Enderson Nunes pode ir pra um reality show, assinar um contrato pra reality show também, ó. Isso inesperadamente pode vir a acontecer, espiritual mostra ele assumindo um relacionamento, sendo pai, eu vou colocar uma data aí pra Enderson Nunes ser pai até 2026, tá. Ele tá carregando uma criança no colo, eu vejo ele com uma menina, uma menininha no colo, cabelinho todo encaracolado, ele feliz, planejando alguma festa, mas ele não vive com a mãe da criança. Essa criança, ela vai vir, ele vai encontrar uma mulher que vai ser mãe dessa menina, dessa filha dele, mas ele não fica com essa mulher, tá, essa mulher e ele só tem os caminhos pra ter essa criança. O sol brilha em cima de novos contratos, tá, brilha muito também de muitas vitórias, ele tendo assim, após muitas tristezas, muita angústia, muita depressão, muito choro, ele tendo muita realização, muita sorte. Vai ter muita viagem, muito acontecimento também, ó, onde ele vai se desprender de momentos que ele está vivendo tenebrosos, tá. Ele tem algo dentro dele que machuca muito ele, Anderson Nunes, precisa se desprender de alguns assuntos de família, maldições hereditárias, pode ter brigas e conflitos familiares, pode ter perda, desencarne familiar também. Ó, acidentes vindo aí, tá, na linha do Anderson Nunes, tá. Tá, espiritual passando mensagem agora pra mim também, ó, do nada. Eu falo pra vocês que a mensagem é de lá pra cá, tá. Eu tô falando aqui pra vocês do Anderson Nunes, veio na minha, na minha mente, no meu ouvido, sobre o Danilo Gentili. Eu vi o Danilo Gentili assinando um contrato de trabalho em outra emissora. Ele sai do SBT, Danilo Gentili, vai caminhar pra uma outra emissora e vai fazer muito sucesso na outra emissora. A proposta tá chegando, já tá quase batendo na porta dele. Essa proposta já foi até a porta dele duas vezes. E se virou. Da terceira não passa. Na vida de Danilo Gentili, uma grande proposta profissional vindo aí. Mudança, caminhos novos. Raquel Scherazade. Logo, logo, Raquel Scherazade tá no lugar da Adriane Galisteu. Não vai demorar. Uma, porque eu vejo a Adriane Galisteu se afastando por problemas de saúde. A espiritualidade fala que ela tem aí um karma pra enfrentar na saúde dela. E que ela vai ficar um ano, dois anos um pouco afastada da mídia. Mas ela vai superar, vai ter muito sucesso, vai ganhar muito dinheiro. Tem uma coisa na vida da Adriane Galisteu que vai acontecer entre 2025 e 2027. Que é muito grande. E é algo assim que traz um reconhecimento que ela nunca imaginou ter na vida dela. E outra coisa, a Adriane Galisteu adotando uma criança. Tá? Vem uma criança aí pra ser adotada pela Adriane Galisteu. E é algo inesperado. São caminhos novos que o universo traz pra ela. Gente, quem lembra da Roberta Close? Quem lembra da Roberta Close? Muito falada nos anos 90, né? Uma transgênero muito linda. Sendo noticiado algo muito negativo. Sobre Roberta Close, vem algo na saúde dela. Muito intenso. Eu sinto Roberta Close muito triste. Eu vi ela chorando muito numa das visões que eu tive. E eu vi até mesmo muitas pessoas do SBT falando como se estivesse fazendo uma homenagem à Roberta Close. E me dói o ouvido, gente, quando falo dela. Hoje é a segunda vez que eu comecei a falar dela. Eu comecei a falar dela aqui, né? Com o pessoal daqui hoje. E começou a doer meu ouvido a hora que eu comecei a falar. E agora, de novo, falando dela. Eu senti um negócio muito grande no ouvido. Como se eu estivesse um pouco perdida. Na minha mente. Sabe quando você tem uma confusão mental? Não sei se alguém já sofreu isso. Um delírio muito forte. Por causa de alguma febre. Mas tem algo acontecendo na vida de Roberta Close. Que vai vir na mídia. Um helicóptero, tá? Com um político. Um helicóptero com um político, um prefeito de uma cidade, tá? Vindo, infelizmente, a falecer com um acidente de helicóptero. E esse helicóptero, ele cai aí em São Paulo. A espiritualidade mostra que vai ser um falatório, tá? Eu vejo um candidato a prefeito. Vindo ao desencarne antes das eleições com um acidente de helicóptero em São Paulo. Então eu deixo aqui registrado também. Ela está morando na Europa. Sim, linda, belíssima e fina. Mais de 20 anos. Fez a vida na Europa. Casou com um milionário. E ó, adeus Brasil. Né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, né, gente? Roberta Close. Poder, né? Luxo e glamour. O campeão da grande conquista. Fala o nome dele. É o Caio. Eu não estou acompanhando. Então, não posso falar. Parecida. Acompanhei no começo, tá? Inclusive, uma das participantes, a Anaí, aquela que parece a Mia, do Rebelde. Ela vai para outro reality. E ela vai chegar na final de um outro reality. Eu acho que é na Fazenda. Eu também vejo aquela menina crescer muito na mídia. A Mia, que é a Anaí Ribeiro, se eu não me engano o nome dela. Ela vai crescer. Ela é uma trans também. Ela vai crescer muito. Mas muito. Vai crescer de uma maneira gigantesca. Ao ponto dela mesmo não se reconhecer mais. De tão grande que ela vai se tornar. E vai ser através de outro reality. Que ela vai dar a virada de chave na vida dela. Gente, eu acredito que no final de agosto eu vou estar em Aparecida do Norte. No começo de setembro eu vou estar com uma agenda em Piracicaba. Eu vou estar com uma agenda em Sorocaba, Jundiaí. Onde eu vou estar visitando muitas pessoas, tá? E eu vou estar lançando a partir dessa semana. Para vocês que quiserem me ver presencial nesses encontros, palestras e bens e mentos. Está fazendo o seu cadastro, tá gente? Para vocês estarem indo. Eu vou visitar São Paulo também. Vai ter um evento em São Paulo. Vai ter uma palestra maravilhosa em São Paulo. Mulheres que andam. Mulheres panteras. Tá? Mulheres que andam. Mulheres panteras. Panteras que brilham. Tá gente? É um projeto lindo. Presencial. Em São Paulo. Vai ter, vai ser assim, ministrado uma palestra de motivação, de autoconhecimento, de poder próprio, de amor próprio muito grande. Então, vai ser incrível. As pessoas que estão perguntando, tá? Sobre promoção. Eu vou finalizar as promoções amanhã. Finalizar o pessoal de responder amanhã. Daí eu vou lançar novas promoções. Tenham paciência. Eu vou lançar as promoções, gente. É que eu fiquei uma semaninha aí. Que eu não consegui responder. Muita gente. Então, por causa da tosse, da gripe, né? Enfim, não sei o que eu peguei. Que eu fiquei ruim pra cacete. Puta que pariu. Que eu falo que, olha, atotou meu pai. Que me salvou. E eu acredito muito também que muitas coisas que acontecem, né? Referente à saúde da gente. São coisas que a gente está vivendo, né? São coisas e momentos que a gente está vivendo. Então, eu tive alguns abalos físicos. Que nem eu falei em outras lives. Que eu acredito que também desencadeou e ajudou, né? Uma mensagem, gente, que está vindo agora na minha mente. Que a espiritualidade está trazendo. E essa mensagem eu fiquei o dia inteiro com ela. Não sei porquê. Como se o espiritual quisesse falar algo pra mim. Mas eu não sei o porquê. Ainda. Mas não faça nada de propósito, gente. Não sei o porquê que a espiritualidade está passando isso. Mas eu quero compartilhar isso com vocês. Não faça nada de propósito hoje. Pra ninguém fazer nada de propósito com você amanhã. Às vezes, muitas coisas que você está fazendo é de propósito. Às vezes, o seu ego faz com que você faça certas coisas proposital. E o seu ego está querendo te fortalecer. O seu ego é um meio de combater, né? De trazer a imunidade. Naquilo que você busca pro seu futuro. Tem uma coisa que eu escutei alguns dias atrás. Que eu fiquei encafifada. Fiquei pensando. Como tem tanta gente hipócrita na vida, né? Tem gente que olha na sua cara e fala assim. Eu odeio mentira. Porque eu não gosto de coisa errada. Mas a vida da pessoa é pior do que um pau de galinheiro. Na mentira. Na falta de amor. Na falta de consideração. Em tudo. Tem pessoas que dão nojo. No cheiro. No jeito de andar. E no jeito de ser. Bianca. E quando a família toda fica doente. Toda semana. Uma coisa diferente. Maldição hereditária. Maldição hereditária trazida. Aí precisa buscar. Até mesmo uma terapia. Para saber. Qual a intenção dessa maldição hereditária. Vim sendo cobrada como resgate nessa vida presente. Muitos resgates que a gente cumpre, Jennifer. A gente não tem que concordar com os resgates. Porque o que a gente fez em vida passada. A gente não lembra. O que a gente fez em vida passada. A gente não lembra. Então a gente não tem culpa. A gente não pode carregar uma dívida trazida de outras vidas. A gente tem que entendê-la. A gente tem que doutriná-la. Mas não aceitar ela. Bianca. Estou triste. Meu tio faleceu pela manhã. Ele não faleceu. Ele partiu para outra vida. Tudo na vida acontece. Chega um fim. Aceite. A tristeza. Lógico que ela vai vir. Porque o luto ele é vivido por dois anos e meio. Dentro da gente. E até mesmo na espiritualidade. Você sabia que tem espíritos que levam dois anos e meio para sair do umbral? Porque o primeiro encontro espiritual que a gente tem é a passagem pelo umbral. Ninguém vai escapar do umbral. Tá. Então assim. Pelo pouco que eu entendo. Pelo pouco que eu estudo. Passando um pouco de ensinamento aqui. Todos nós passaremos por lá. Algumas pessoas levam dois anos e meio. Por isso que é vivido esse luto tão intenso na família. Você pode ver que tem pessoas que não aceitam. Que a pessoa foi embora. Que choram. E tem um caso, gente. Que aconteceu aqui na minha cidade. Muito forte isso. A mãe perdeu o filho. O filho se matou. O filho, infelizmente, acabou tirando. Da própria vida. E a mãe não aceitava. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ela ia direto ver o filho dela na sepultura. E ali não tá mais nada, né, gente. Ali tá o corpo. Ali tá a matéria. O espírito já não tá ali, né. E ela ia e ela se atormentava. E infelizmente acabou atormentando a vida do filho. E passou alguns meses após a partida desse filho dela. Ela começou a adoecer. E o filho dela, infelizmente, tirou a própria vida. Assim, enforcando, né. E ela teve uma infecção muito forte na tireoide. Olha só, gente. Como que é as energias, né. O que é as energias, né.